Vitube e Eliezer, convidados do programa Mais Você da Rede Globo, nesta segunda-feira, dia 29 de abril, anunciaram que estão à espera de um novo filho. Durante o intervalo, revelaram a Ana Maria Braga que Lua, a primogênita, estava presente. Ana Maria recordou o momento em que Vim mostrou Lua no programa. Com ela, anunciaram a gravidez, dizendo que Lua foi promovida a irmã mais velha. Vitube compartilhou que farão um chá revelação, mas apenas com a família, após transmitir o de Lua online em 2022. O nascimento do bebê está previsto para novembro, com Vitube completando agora 12 semanas de gestação. Ana Maria parabenizou a nova mamãe e acariciou sua barriga. Inscreva-se em nosso canal e nos siga nas redes sociais para mais notícias de Minas e do mundo.